Desde que a pandemia começou, uma equipe da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Pato Branco trabalha de segunda a segunda recebendo e atualizando os dados coletados na rede pública e particular. São esses dados que compõem os boletins emitidos diariamente. Todos os positivos, tanto da rede SUS quanto da rede particular, eles entram, tá? Ele é feito monitoramento desses pacientes positivos, tanto particular quanto da rede SUS. Nós temos a central de monitoramento, o projeto Alertar, que ele acompanha também os casos positivos. Então essa é uma dúvida que realmente existe, é entra ou não entra? Sim, nós acompanhamos também os pacientes que fazem o atendimento na rede particular. Os últimos boletins apontam uma diminuição no número de casos confirmados. Do dia 4 ao dia 9 de setembro, nenhum paciente à espera de resultados ou com resultado confirmado teve complicações e precisou ser internado em UTI. No domingo, dia 6 de setembro, depois de 36 semanas seguidas com casos positivos, não houve a confirmação de nenhum novo caso. Esse é um gráfico do último informe epidemiológico. Mostra como está a curva de testagens e casos confirmados. Há sim uma diminuição de testes e de casos. Tatiane explica que isso é porque o número de pacientes com sintomas gripais diminuiu e apenas moradores com sintomas são testados. Houve uma diminuição no número de coletas, em virtude de ter um número menor de atendimento de pacientes sintomáticos. Então a gente teve essa queda mesmo e os números positivos mesmo estão sendo menores. A testagem existe para todos os pacientes que apresentarem sintomas, desde que se enquadrem no período do início dos sintomas. Então de 3 a 7 dias nós fazemos a coleta do PCR e acima de 10 dias de sintomas é feito o teste rápido. Então todos os pacientes que apresentem sintomas respiratórios, eles vão coletar o exame. A diminuição no número de casos confirmados é um alívio para as autoridades de saúde e também de uma forma geral para a população. Mas não quer dizer que porque os números diminuíram, que as medidas de segurança, de proteção, devem ser deixadas de lado. O cuidado, ele precisa se manter, tá? Não é porque hoje a gente tem um número baixo de casos positivos que a gente tem que deixar de ter as medidas de proteção. Nós precisamos continuar sim com a utilização da máscara, o distanciamento social, evitar as aglomerações. A gente entende que são cinco meses já de covid no Brasil inteiro, todo mundo está sofrendo com isso. Mas se nós mantermos o cuidado, nós vamos conseguir chegar a números menores e precisamos aguardar a vacina também. No boletim desta quinta-feira, seis novos casos foram confirmados. Pato Branco chega a 812 casos de coronavírus. 781 pessoas já estão recuperadas da doença. 13 seguem em isolamento domiciliar, duas se recuperam em enfermaria. Nenhuma pessoa positivada para a covid-19 está em UTI. Pato Branco já tem 16 óbitos em decorrência do novo coronavírus. São 73 casos suspeitos, 69 pessoas estão em isolamento domiciliar, três em enfermaria e uma aguarda resultado de exame em UTI. Tchau. 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 Tchau.